Música Família e para você que está acompanhando o canal Canfra Seja muito bem vindo a mais um vídeo de exploração Aqui nesse canal para vocês Família é o seguinte, desculpa pelo barulho A gente está em plena rodovia Está passando muito carro Mas a gente vai gravar em um casarão Que está bem lá atrás Olha o matagal que a gente vai ter que enfrentar Esse casarão Para trazer um vídeo top para você Eu acho que esse vídeo vai ser exclusivo Mas já vai deixando aquele like Escapou aqui né Deixa eu prender aqui Já vai se inscrevendo Ativando aquele sininho de educação Que isso ajuda muito o canal Família, por que que ajuda? Se você deixar o seu like O Youtube entende que você está gostando do vídeo Vai direcionar mais vídeos para mais pessoas E isso ajuda muito Se você se inscrever Vai ajudar também muito, muito Família, é que nem eu falo O combustível do canal são vocês Se eu não tiver vocês do meu lado Não tem como eu trazer conteúdo Exclusivo aqui para vocês Beleza? Eu vou mostrar para vocês Quem está comigo nesta exploração Top né O fulano de tal Então eu vou mostrar para vocês Família Eu vou falar para vocês Quem está comigo é um cara De qualidade Peso Imensidão Cara é foda Vou mostrar para vocês quem está comigo Aê galera Aê galera Suavidade É o João né João João do outro mundo João do planeta Marte Ai que bonitinho Acabei de cair na terra Tiagão Mais uma exploração? Tomara que dê bom né A gente não sabe Sabe o que é isso aqui Rafa? Cara Na verdade Eu sei que era alguma coisa Da prefeitura da cidade É Eu queria agradecer Se o Rafael me permite A pessoa que me indicou Esse local aqui Que foi através dela Que eu consegui achar esse local Então faz o seguinte Manda aquele abraço E aquele oi para ela Vou mandar aquele abraço E aquele oi para ela Que é O Google Maps É para você Esse abraço E esse oi Google Google Maps Muito obrigado Eu dei aquele zoom lá E achei esse lugar aqui Pelo satélite Como eu estava no espaço Eu consegui achar mais fácil Pô então você vai ter Vários lugares Que você já achou Para a gente né Tiagão Google Aquele abraço Patrocina nós Mas assim Tomara que dê bom Como o Rafa já disse né Desculpa aí o barulho Tomara que dê bom Vamos ver o que nos espera aqui Parece que Tem bastante pessoas Que vêm aqui Para fazer aquelas coisas ilícitas Isso Mas se Deus quiser Vai dar bom aí Vem com a gente Vamos ver o que que dá Família Mas antes disso Mandar aquele abraço Que é para aquele Véio desfarelado Um beijo para você Alexandre Amigão Você não pôde estar com a gente E mais uma vez O nosso segurança Não pôde estar com a gente Por problemas pessoais Lá dele Nosso estalônio Nossa segurança Não veio aqui Mas tá bom Abraço Próximos vídeos Eles vão estar com a gente Né Tiagão Tiagão Então bora Bora para mais uma Fechou É nóis Dá tapinha Dá tapinha Ai Gostei dessa Família Família Olha aonde A gente Foi se meter Tá vendo Tudo isso aqui Tudo para vocês Olha a viga Aqui Caramba Tocou um pouco Que bonitinho Vai lá para você João E daí Tiagão Vamos aqui primeiro Ó Fruta O que será que era aqui Rafa Não sei Viu mano Tenho a menor ideia Mas olha aqui Tudo Caindo Opa Licença Opa Olha só Vestígio de morador de rua Ó Bota Tênis Opa Nossa O que é isso aqui Olha Só tranqueira Vé Não tem ideia Aranha Nossa Nossa Olha lá Os galinhões Olha lá Não é galinha Não é galinha Não é galinha Não é galinha Não é urubu Olha lá É urubu Sim Opa Nossa Tá caindo tudo Tiago Nossa Tem uma mochila Aqui Tiago Olha Tem ó Tem fósforo Ali ó Ó Roupa Caramba Sapato Largaram ali Né Acabaram de fazer É Vamos pra lá Olha isso aqui Um monte de garfinho Tá vendo Brinquedinho Outro linho Brinquedinho Tem tênis Ó copinho Descartável Carambu Ó o aviãozinho Nossa Uma imagem ali Tá parecendo uma garagem Tá Opa Bom Ó Boa Boa Beleza Tudo bom Dá licença Eu tô só gravando Beleza Tem problema não é da graça? É que nós estamos fazendo esse portal no Youtube Beleza? Eu não sou dono de nada aqui não Posso fazer só uma pergunta para você? Não tem como entrar nessa casa e nem naquelas lá? Entrar até que tem, mas eu deveria você passar pela janela Ah é só pela janela? Lá tem uma janela lá que tem mais ou menos um passo assim Mas complicado para entrar é fácil Mas gente morando não tem? Tipo assim, gente dentro da casa? Ah, então beleza, obrigado Não vem pra cá cara, só eu cansei, nem vem pra cá É? Só vem aqui mesmo porque o marguinho Tá certo, é isso mesmo Vai lá, fica à vontade aí, valeu Fica Valeu Falou Família então é o seguinte, chegou um rapaz aqui para usar suas coisinhas E... gelou? Gelou meu coração, eu acho que se tivesse pronto Então eu tinha descido para as pernas Ah, se tivesse pronto Então vamos na próxima casa aqui Nossa, fizeram uma cabana aqui, mano Cuidado de não ser piso Thiago Opa Opa Dá licença Tem alguém aí? Fecharam toda a casa, vem pra cá Tem uma porta aqui, Thiago Aqui A janela praticamente está tudo fechada com... 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 cimento... tá trancada... Tá Nossa, a carrapisca Ó, janela trancada com... com tijolinho Cadê o que tem mesmo? Hã? O roacão novo? Nossa... Cara, está tudo trancado Thiago Não, não, tem uma porta do lado de lá Toma, vem pra cá E... fala-me Pô, que tanto dinheiro É mesmo? Se tivesse... lógico, se tivesse pronto, está descendo para as pernas O cara veio quietinho Vem de boa Vem pra cima da gente Eu falei, pô, eu vou ter que dar porrada, mano Hoje que nós não trouxemos o nosso... O nosso armamento O nosso... sei lá O... olha esse aqui, ó Esse aqui é brecified Hã? 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 Família, só vocês vão olhar como tá aí dentro, cara Olha Sacanagem, hein? Família, é o seguinte Na primeira casa, não tem como adentrar ela Porque ela tá fechada com a madeira ali na frente, na porta O Thiagão tá na janela ali, ó E fecharam com cimento e tijolo Então melhor fazer o quê? Infelizmente não dá pra entrar Então não vamos forçar Mas vamos pra outra casa lá Pra ver se a gente consegue adentrar pra vocês, beleza? Já já eu volto com vocês Família, voltei com vocês Aqui é a outra casa que a gente falou Já tá destelhada, tá vendo? Aqui, ó Aqui era uma escola O que era aqui, Thiago? Você tem mais ou menos ideia, cara? Cara, aqui era algum órgão da prefeitura Não sei se era CT Alguma coisa da prefeitura Mas não era escola, não Então a escola tá por vir, então Ah, é Mas é alguma coisa da prefeitura aqui da região Então fechou, então Vamos tentar entrar E se não der, a gente só fica por fora mesmo Fazer o quê? Paciência E espero que vocês entendam a gente, né? Pelo menos estamos tentando É Opa, dá licença Ó, fecharam a porta lá Fechou? Fecharam Tão cuidado onde você pisa Família, olha isso aqui, cara Tudo quebraram Olha, tem de aranha Olha lá, ó Fecharam lá, tá vendo? Então não há condições de eu entrar Sobe lá, rap, e filma por dentro da janela O que que sobra tudo pra mim isso aqui, cara? O que que sobra? Olha a família Como que é Tá vendo? Aqui era Espação grande, ó, Tiago É, né? Aqui era a salinha Quer que eu clarei você? É, mano Olha isso aqui, cara Que lugar sinistro, hein? É, família Infelizmente, outro lugar Que não vai dar pra... Olha aí, ó Tô vendo aqui, né? Cuidado, cadê da aranha, tá? Cadê? Aí na cabeça, senhor Então não dá ali Por mais não dando pra entrar Mas pelo menos podendo enfiar a câmera pra vocês conseguirem ver É isso aí Pode ver na TV É Vamos ver pra cá Nossa, aqui já caiu quase tudo, Tiago Ah, tinha que ver? Olha isso aqui Cozinha, né? É a cozinha, ó Cozinha Mas praticamente já caiu quase tudo Olha o tanto de chutiã, cara Bota que tem aqui Olha aqui, ó Isso aqui é o cipó, né? Cipó, alguma coisa assim Olha a caixa d'água Aqui, família A cozinha, tá vendo? A pia, ó Não tem mais pia Mas aí a estrutura de... Alvenaria Estrutura de alvenaria Nossa, ali tem um poço Poço Nossa, olha o vidro aqui Eu acho que era de vidro, tá vendo? Era de vidro Olha lá o poço, ó Vamos ver pra ver? Dá a volta ali Cuidado que tá tudo caindo, cara Cara, e aqui é antigo, cara Olha o jeito que é o... Olha o seu caramujão aí, ó Caracolzão, ó Que susto Olha o seu chutiã É cheio de chutiã ali Atrás de seu o quê? Nossa, caramba! Será que o vangu veio aqui? Você não trouxe a calcinha não, né? Ficou lá na outra Então demorou, então Mas vai deixar uma aqui também? O que será que isso aqui é? É um filtro? Nossa, pesado! É um filtro? É o cachimbo da paz Purificador de ar De água Purificador de água? É Olha esse aí, tá novo, ó Tá mesmo os dois, tá novo Nossa, é pesado, hein? Ó, tem outro ali, ó Olha isso aqui, já caiu Nossa, olha que perigo Que a caixa daca aí, cara Tá, tá um perigo ali Nem vou entrar ali dentro Cuidado pra pisar no prego, Thiago Aqui era o tanque, né? É, que parece ser cozinha e banheiro, né? É um quarto aqui, ó Nossa, olha, tem um saco pendurado ali, ó Isso aqui é uma janela de pano Olha que legal, ó Então, olha lá Tem vestígio que vem morador de rua aqui Usar suas coisinhas, né? Então, vamos deixar eles no canto deles Mas vamos dar a volta ali Ó, com prego, hein? Goratinho Goratinho, é tudo Família, olha o tamanho desse lugar aqui, ó Nossa, acho que tinha andar embaixo também, cara Ai, que medo Esse é um poço aqui, velho Tinha aqui, ó Tá vendo a porta? Nossa, que medo, cara Nossa, você viu? Tem uns negócios aqui embaixo Tipo umas janelinhas É, seria uma... Eu tenho medo de pisar e afundar Eu acho que ele falou que era aqui, Thiago É, bem que ele disse, né? Ó, olha Olha que cueca Família, ele falou que era aqui, ó Que bosta, hein? Vamos ficar na curiosidade Nossa Aqui a cozinha, ó A porta, ó Só que fecharam a porta de cimento Tá vendo? Vai casarão antigo, ó Pela porta, cara Vamos dar a volta aqui Muitos vestígios Olha lá a porta, ó Tá escrito alguma coisa Cara, casarão antigo Caramba Porta-bíblia de madeira É Nossa, tem colchão aqui, ó Ó, colchão Ó, roupa, é Mas aqui que fecharam, ó Então não vai ter como entrar nem aqui também Lá o poço, Thiago Vai dar um pulo lá? Vamos Vamos ver o poço, família Então Fazer o quê? Não é todas As batalhas que a gente tem vitória Então Felizmente Mas tá trazendo Pra vocês verem como que é do lado de fora Olha o tamanho desse poço É uma tampa Mas o poço é embaixo, ó Tem uma tampa lá dentro, ó Olha, família Tá vendo? Família, olha que casinha Que legalzinho, cara Olha a árvore de onde que nasceu lá Olha que sacanagem, né, cara? Olha aqui, ó Fecharam todas as janelas, velho É, ô, Thiagão Infelizmente Vamos passar por aqui? Olha o vidro aqui, Thiago Ai Vamos passar Vamos só Passar ali Ó, alta casa Portão Putz, sacanagem, hein Na janela A gente não conseguiu nem tirar A câmera? Qual? Na janela Não atrás? Lá em cima não É muito alto Mas é Infelizmente É que nem eu falei Tava falando aqui É batalhas Que a gente não tem vitória, né? Nem sempre Que nem A gente ficou sabendo desse local aqui Mas eu acho que a gente perdeu esse local por pouco, né, cara? Que dá pra ver que não faz muito tempo que fecharam Isso Mas acontece disso, família Às vezes a gente vem no local Às vezes dá certo de entrar Às vezes não dá certo de entrar Mas o importante é que a gente tá sempre pesquisando um lugar novo aí pra vocês Não vi ninguém que gravou aqui ainda Mas acho que devido aí aos moradores em condição de rua Eles têm que fechar aqui por causa da segurança do povo também Pra não acumular aqui Mas é isso aí Tô feliz aí pelo menos no lugarzinho novo aí que a gente veio Pelo menos dá pra enfiar a cama em alguns lugares aí E é isso aí Vamos pôr o que vai ter mais gravação hoje Ainda tá de dia Vamos aproveitar a luz do dia Tá de dia, graças a Deus Um lindo sol Ó a lua, gente Hoje é era do lobisomem Cara, mas deixa eu falar uma coisa de você, cara Gostei dessa camisa sua Ah, gostou Você viu, ó Família do Thiago aí, ó A esposa dele, as duas menininhas Família buscar pé É isso aí I love you, família Família, então É o seguinte, cara Nossa, eu tô até com falta de ar aqui Credo Faz tempo que não grava Daí faz essas coisas, velhice Vai chegando e vai pegando Lembrando, o véio desfarelado não pôde vir fazer o quê, né? Mas ele tá trabalhando Um abraço pra ele Volta pra onde? Volta pro saco de farinha Meu irmão também não pôde vir Infelizmente, tá trabalhando Mas Próximo vídeo ele vai tá aí Se não tiver, a gente vai fazer um castigo com ele Abraça aí, segurança Então Família, o vídeo ficou tão curtinho Tão pequenininho Mas vai ficar tão bom pra você assistir Então vem com nós E bora pra outra exploração Não, 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 não Calma, calma, calma Opa, 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 freio Oi e abraço, Tiagão Pra do jeito de mandar, cara Então demorou Fechou? Fechou Então vou mandar agora pra vocês, beleza? Tududu A colinha A colinha não, colão, né? Porque falar pra você tem um caderno de 20 matéria Cara, eu quero mandar um oi e aquele abraço pra Sibeli Silva Ela é lá do Rio Claro São Paulo Então esse oi e esse abraço vai pra você, Sibeli Vamos ver o próximo Eu também quero mandar aquele abraço e aquele oi Pra família Melo Não colocaram o local de onde eles são Mas esse oi e esse abraço vai pra vocês, beleza? Ó Também eu quero mandar um oi e um abraço, cara Pra um amigo meu Que direto ele tá aí com a gente, comentando aí Aconteceu uns problemas aí pessoais nele E, cara, melhoras pra você É o Romulo Franco, beleza, Romulo? É pra você esse oi e esse abraço Família, então, ó Vai ficando os oi e abraço por aqui Mas é que a gente vai correr pra próxima exploração pra vocês, beleza? Então esse vidião vai ficando aqui, ó Tapinha, tapinha Tchau, tchau Tchau